Música Encontro muito importante porque é para congregar a mídia alternativa em uma espécie de esfera pública não estatal que é fundamental para democratizar a mídia no país nós temos justamente, aproveitando a reforma constitucional que vai ser feita reformar o Estado em torno da esfera pública esfera pública que está dentro do Estado e está fora do Estado então eu acho que é uma instância muito importante uma referência fundamental nós estamos virando a opinião pública no Brasil em parte devido a esta mídia alternativa Música 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 Música